Era o... Não lembro quem era o galã. Só lembro quem era, eu tava lá, mas sei lá, Tarcísio Meira. Não, Tarcísio é muito velho, né? Não, Jussi. Tony Ramos, ele tava no escritório dele. Não, devia ser um ator menor, porque ele morria no primeiro dia, né? Mas o cara na cena, ele tinha no escritório, uma puta cena. Aí o cara entrava no elevador. Cara, era uma cena de 15 minutos, plano sequência. Plano sequência, sem corte, sem corte. Impossível, né? E entra, e tem o elevador, e aí o cara saia na rua. Quando ele saia na rua, havia um carro, atropelava, e o corpo caía, e aí uma multidão vinha correndo. Eu era um dos da multidão que tinha que vir correndo. Só que eu de sapato, que pediram pra usar, que eu não sabia usar sapato, o chão tava molhado pra ficar mais bonito. A hora que eu vim correndo... Meu, a cena perfeita. Eu vim correndo, eu escorreguei e caí em cima do cara. Diretor Jorge Fernando. Corta! Quem que é esse idiota? Ah, eu tô demitido. Ok, ok, obrigado. E te mandaram embora? Mandaram embora. Na hora, sim. Primeiro dia, fui demitido. Primeiro dia na Globo.